Música Parlamento Nacional Hili Timor-Oang Nain Lima, ba Membro Conselho Estado Timor-Oang Nain Lima, né, Parlamento Nacional Hili Lius Eleção Secreta, ba Lista Única Nebe Deputado Sira apresenta Membro Conselho Estado Hili Timor-Oang Nain Lima, né, Parlamento Nacional Aprovo o Voto Maioria Absoluta Jus e Deputado Nain Lourdes Lima, né, B Presente Tire Constituição RDTL, artigo 100º, Conselho Estado, mag Orgão Consulta Política, Presidente República, né, B, Nirrasic Preside Em Sira, né, B, Haloparte e Conselho Estado, né, Macanesan, Presidente República Sira, né, B, Laos Destituído Presidente Parlamento Nacional, no Primeiro Ministro Cidadão Nain Lima, né, Parlamento Nacional Hili o Armonia, ter princípio representação proporcional Ba Período, ter duração legislatura, né, né, B, Laos Membro, o seu órgão sobraninha Ba Período, né, B, Hanesan, Roduração Tempo, o Compresidente República, né, Nian E artigo 100º, Luresin Ida Mossatutan, competência e organização no funcionamento do Conselho Estado, né, Nian, Macbel Fosai, Conaba, Dizolução, Parlamento Nacional, Fosai, Conaba, Demissão, Governo, Nian Fosai, Conaba, Declaração Funu, no Ensa, Atu, Halodame, no Caso Seluc, né, B, I, H, Le, Inan, No I, H, Geral, Hato, Conselho, Presidente República, Banjira, Halognar Conselho Estado, né, Lima, Macanesan, Virgilio Schmidt-Kranek, Jacinto Viegas Roque, Nominando Martins Buras, Ricardo da Costa, no Josefa Alves Pereira Soares Zemos Santos, Dulce da Costa, Jemen Zemos Santos, Dulce da Costa, Jemen